Seu Réveillon tem nome, Réveillon Delirion Audio Design, no lugar mais lindo e alto de Goiânia, Palácio Monte Líbano. O que eu quero saber? Banada do Black ou нов לסensão? Vai 90 minhas censão, Some Missia, when you see a cowl's ahamner vai 70 minhas censão, Some Miss Réveillon айн KT 마 offense, Some Miss Réveillon Pai Keowsони Tomo 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 Toma Tem dias que você sai e faz coisas que não deviam Muita putaria, putaria, putaria Então brota na favela pra você ficar fortinho Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha D.J. Vicente Falido Delirium Audio Designers Eu vou se atras, vou rebolar Eu vou se atras, vou rebolar Eu vou se atras, vou rebolar Eu vou se atras Me bota de gota e soca, 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 soca E aí menor Busca os energéticos ali pra nós que eu quero ver essa daqui do nada Tô bebendo água de banjo Me bota de gota e soca que eu quero ver essa daqui do nada